E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora Já dei capa nele, bora E aí galera, só de boa Olha quem chegou aí, a placa zona E eu estou aqui com o Moto G7 O Moto E6 Plus e o LG K40S Pessoal, vou estar fazendo vários testes Vou pegar o G7 aqui, pessoal Só na pegada, galera, eu já sei que o G7 é melhor que o E6 E, tá aí eu ligando os bichão aí pra vocês verem Esse aqui é o LG K40S Pessoal, vou estar fazendo um teste no E6 primeiro, beleza? Depois vou testar o G7 Vou fazer comparativo do E6 versus K40S E assim por diante Bora lá então Abri o Free Fire aqui E deixa aquele likezão no vídeo aí, galera Vocês não estão deixando like Se inscrevam no canal, você que é novo aqui Bora lá, let's go! Pronto, galera, já estamos aqui no lobby Vou mostrar as configurações pra vocês, ó Ele vem assim, ultra, pessoal Vou estar colocando ultra e alto FPS FPS e alto Sensibilidade tá na tela E é isso aí, bora lá então Mostrar mais uma vez aqui, ó Pense em um celular lindo, galera É lindo, pessoal, mas vocês vão ver o desempenho Não é lá essas coisas não, hein? Vocês vão ver o comparativo dele com o LG K40S O bichinho é fraquinho, hein, galera? Mas tem um desempenho razoável Depende do valor que você encontra ele Já vou passar minhas opiniões aqui O que que eu estou achando do aparelho assim No lobby mesmo aqui, ó Muito pesado, pessoal A sensibilidade Estou achando que não dá pra jogar bem com esse aparelho, não, hein? Assista um vídeo aí pra vocês ver como que ele vai rodar No final do vídeo, dou minha opinião Se vale a pena comprar ou não, beleza? Bom vídeo pra vocês Fui! 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 Tchau. 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 Uma balinha só. Isso aqui é bala hein galera. Clipa aí. Tava falando nada não. Mas depois dessa aqui. Onde ele tava aqui. Depois dessa aqui pode clipar. Tenta que ajeitar o botão aqui rapidinho. Tchau. 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 Tchau.